Estamos aqui hoje no assentamento Santo Expedito, representando o prefeito Moisés para fazer a entrega do poço, onde foi uma parceria com a Funasa. Eles entraram com a perfuração, a gente entrou com toda a outra parte de encanamento, investimento da bomba, quadro de comando, energia. E hoje é uma satisfação enorme estar aqui, entregando isso aqui para o pessoal assentado, que necessita muito dessa água, onde estamos num período de estiagem, onde o ano passado foi feito investimento pela Defesa Civil. E acredito que com isso vamos amenizar muito aqui o sofrimento desse pessoal aqui do assentamento. Gostaria de agradecer ao prefeito Moisés por não medir esforços para a melhoria do nosso município. Isso aqui foi um investimento realizado com recurso próprio do nosso município. E viemos aqui em nome do prefeito Moisés também fazer um compromisso que nos próximos dias estaremos fazendo a encanação daqui do poço até a beira da estrada, aonde vai ser instalado o reservatório, que vai ser de fácil acesso para as pessoas virem aqui encher um caminhão-pipa, encher um tanque de água, encher um galão de água até mesmo para beber, para esse período de estiagem, que é um período de muito sofrimento para todos aqui do assentamento. E gostaria de frisar aqui também que o prefeito Moisés não mediu esforço para esses materiais estarem aqui instalados. Só que nós tivemos muita dificuldade devido à pandemia, não estava encontrando encanamento, bomba na fábrica, não estava tendo, a matéria-prima está sendo fabricada essa bomba, devido a que isso é uma água quente, tem que ser uma bomba especial. E sempre o Moisés vinha me cobrando, me cobrando, mas hoje, graças a Deus, conseguimos finalizar aqui e entregar o poço juntamente com a parceria do departamento de água, que é o DAE, Secretaria de Finanças, nosso Junão, amigo, e o prefeito Moisés, que sempre vem nos cobrando para estar dando o melhor para a nossa população.